Olha galera, essa moto aqui tem um ano e pouco que eu tenho ela, já troquei a caixa dela duas vezes Só que é o seguinte, ela toma chuva, ela enferruja, a caixa aqui dentro é uma 2016 Aí ela enferruja aqui dentro, trava o rolamento Aí pronto, travou, enferruja, eu tenho que trocar Toda vez que lava, fica doidinha, ela trava o rolamento Aí tem que trocar, só que eu descobri uma maneira de resolver esse problema se eu precisava trocar o rolamento Eu pego uma graxa náutica, graxa náutica, esse óleo aqui, que é óleo de máquina Aí eu, e uma seringuinha dessa daqui ó, com agulha mais grossa Aí o que que eu vou fazer? Eu vou misturar a graxa náutica Com esse óleo aqui ó Aí eu vou fazer a mistura dos dois pra poder passar na agulha Aí eu vou fazer... Aí eu vou fazer a mistura dos dois para poder passar na agulha Aí eu vou fazer... aqui ó, com essa sede em guia aqui pronto, eu coloquei aqui na seringa chega mais perto aqui agora eu coloquei por baixo desse anel de borracha que tem aqui sem furar o anel pronto, aqui agora pega no rolamento certinho lá pronto fiz a aplicação da graxa tá resolvido o problema você que tem uma bróis em 2016 todas tem esse problema crônico de enferrujar a caixa principalmente em regiões que chove muito sempre dá esse problema de travar a caixa da bróis 2016, enferruja muito é um problema que aconteceu com todas então toda vez tem que trocar o rolamento porque acontece de molhar e travar enferruja e travar aí pronto, fica macinha aqui ó ó ó aí eu achei isso aí graxa aqui ó quem gostou da dica aí galerão dá um joinha, inscreva no meu canal compartilha com os amigos é nóis e aí e aí